Abra o meu peito cantando Dão uma laçada e cantiga É churrasco o dia inteiro Rodeio do Formiguinha É um encontro muito lindo Artistas fazendo versos E a multidão aplaudindo Poetas trocando rimas Nos versos que vão surgindo Na inspiração das paisagens Porque se vê nas ramagem A natureza sorriu Genete montando um potro Que nunca foram montado Em cima do puro lombo O bicho não é encilhado Uma mão pega na crina Com a outra pega o dançado Se cair monta de novo Pois traz o sangue de um povo Que nunca foi derrotado Na doma e na gineteada Também no tiro de laço Nosso ginete dos pampas Já mostrou que braço é braço São tradições que eu defendo Com este peito de aço Quando invejosos implica Cada vez que me critica É mais o rodeio que eu faço E no dia que eu morrer Ninguém chore por favor Nem coloque em minha cama Destaques do meu valor Escreva em letras pequenas Aqui jaz um trovador Porém de letras bem grande O nome do meu rio grande Pra me levar pra onde eu for Música Legenda Adriana Zanotto